Em um cenário urbano sombrio, um homem é seduzido por uma mulher misteriosa e levado para um lar desolado e sujo, muito diferente do que ele esperava. Conheça a VB, ganhe até 210% de bônus no primeiro depósito e até 100 reais na queixo let. Participe da chuva diária de prêmios e receba até 25% de cashback semanal. Clique no link. E aí, tá de bobeira? Que tal entrar na Videbet? É só entrar no site, fazer seu cadastro e ganhar 20 reais para poder brincar. A tensão aumenta quando ele percebe que algo está terrivelmente errado, não apenas com a casa, mas também com a mulher que o atraiu para lá. Quando ele tenta fugir, descobre que o chão está coberto por uma lona de plástico, um sinal sinistro do que estava por vir. Em um momento de pânico, ele é confrontado por um grupo que discute abertamente o que fazer com ele, sem se importar com sua presença. Justo quando a situação parece sem esperança, uma equipe de resgate rompe na cena, salvando-o de um destino terrível. A mulher e seus cúmplices são enfrentados por uma força que eles não esperavam, e o homem é pego no meio de uma batalha entre humanos e monstros. Este é o enredo do mais recente drama de ficção científica de 2024, Parasite, Gwen Omi, onde a linha entre humano e monstro, é tênue, e a sobrevivência é uma luta constante. É uma história de terror e suspense que mantém os espectadores na beira de seus assentos. Parasite, Gwen Omi, promete ser uma adição emocionante ao gênero de ficção científica, explorando temas de confiança, traição, e a luta pela humanidade em um mundo onde as ameaças podem vir de qualquer lugar, até mesmo de dentro. Controle neural Uma vez dentro do corpo, eles migram para o cérebro, ou se conectam ao sistema nervoso central, onde podem começar a exercer controle sobre as ações e pensamentos do hospedeiro. A armadilha após o resgate dramático, o protagonista, Lucas, é levado a um local seguro pela equipe de resgate. Ele descobre que a mulher que o atraiu é parte de uma invasão alienígena, e os parasites estão entre nós, disfarçados de humanos. Lucas se junta à resistência, determinado a lutar contra a ameaça. O treinamento Lucas começa um rigoroso treinamento com a resistência. Ele aprende sóbrias fraquezas dos parasites e como identificá-los. Durante o treinamento, ele forma uma ligação com uma lutadora habilidosa, Ana, que compartilha uma história pessoal de perda causada pelos parasites. A revelação durante uma missão de reconhecimento, Lucas e Ana descobrem que os parasites estão planejando assumir o controle do governo. Eles encontram evidências de que os parasites podem ter influenciado eventos mundiais por anos, preparando o terreno para sua dominação. Início da transformação. Quando um parasita invade um corpo humano, ele se dirige ao cérebro, ou se conecta ao sistema nervoso central. A partir daí, começa a alterar a estrutura celular do hospedeiro para. O confronto armados com novas informações, Lucas e a resistência planejam um ataque ao quartel-general dos parasites. A batalha é intensa, e revela que os parasites têm seu próprio exército, os Grey Almi. Lucas enfrenta a mulher que o atraiu, agora sabendo que ela é uma das líderes dos parasites. Após um breve sono inquietante, ele desperta em um mundo que parece o mesmo, mas sente-se diferente. Há uma clareza estranha em sua mente, uma presença que não estava lá antes. No papel ao lado de sua cama, palavras foram escritas com uma caligrafia que não é a sua. Não tenha medo. Estou aqui para proteger. Somos um agora. O choque o atinge como um raio. Ele não está mais sozinho em sua própria pele.